De uma jeito, vamos ver o que é que me aconteceu quando me pôs a jeito em casa do Pedro Fernandes. Ui! Bom, e estamos agora na Quinta da Marinha, à porta da casa de Pedro Fernandes. Aí está. A partir de agora, meus amigos, ninguém nos vai receber. Bora, Zé. Segunda-feira é o dia que eu jogava a bola, amigo. Vamos embora. Pega-me o saco. Veste-te no carro. Ai, ticha de manjo. É sério. Vamos embora. Veste-te no carro. Como é que é? Preparado? Até não estou, mano. Epa, que bom. Bora. Hora e meia da bola. Hora e meia? Hora e meia. Mas se eu jogo cinco minutos e morro, amigo, tens de aguentar a bronca. Ele não joga a bola há 20 anos. Ou mal jogas da outra equipa? É, Paulo Pedro. Tu nem imaginas a alegria que isto me dá, amigo. Eu não ganho. Tenho aqui três minutos nestes banhos e não tenho um risco aqui. Isso é a maior parte dos jogadores do Sporting que não têm. Há muitos anos que o meu médico vai me correr só para fugir. Vá lá, Zé. Bora lá. O que é que as pessoas fazem isto? Jogar, tipo, CC por dinheiro? Porque é divertido. Tenta a fazer, Pedro. Jogo de outra equipa. E da hora que ia ver, assim, no enquecimento, acho que é melhor para mim. O vi-bola. Eu gosto de estar soltinho. Mão roxo. Há o malandrinho e há o soltinho. Eu sou mais o soltinho. Distribuído. Eu posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Pra fazer pique, ó. Não, 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 não. Se ele ganha, não adianta, não agar canta, que não pare de ferrar. Furo é da loucura, amatéu o terror! A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é perdido. O dedo para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. Estamos a jogar com o menos, meu cabrão. Tua causa. Planta-te, cabrão, faz alguma coisa por ti, cara. Opa, mas ao jogarem comigo, ao jogarem sem meigo, vai dar igual. Gostei muito. Pois lá vamos só esta merda, está bem? Está bem. Vai, tem que ir ganhar isto, está bem? Vai lá, vai lá. Malta que não fuma, passem a fumar porque o oxigênio começa a não chegar-vos ao cérebro. Começam a ver cores e a ter ideias extraordinárias. Eu aconselho a juventude a começar a fumar. Eu comecei aos 13 anos, já tenho 22 anos de tabagismo, nunca me dei de marca e há uma coisa que eu tenho a certeza, quando passo na tabaqueira, aquele jardim, fui eu que o paguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.